Bem-vindos ao Budag Nerd! Hoje eu vou fazer pra vocês a análise da série Dirty John no Golpe do Amor com spoilers, então fica ligado aí! Essa é uma série do Netflix que vai contar a história do relacionamento da Deborah e do John. Essa é uma série baseada em fatos reais e ela vai contar aí um pouquinho da história do John, que é um cara super manipulador e ele envolve a Deborah numa rede de mentiras, manipulação e abusos. E foi a Deborah que conseguiu fugir dessa situação e contar toda a história dela pra um jornal e divulgar pra tentar ajudar outras mulheres que podem estar passando pelo mesmo que ela. E essa série marca bastante a necessidade de todo mundo denunciar quando algum tipo de violência acontece contigo. Porque o agressor vai acumulando, acumulando vítimas e se realmente ninguém denunciar, ele continua fazendo isso e outras pessoas acabam caindo nessa teia. E um ponto muito interessante aqui dessa série é que ela mostra que os stalkers, os abusadores, os psicopatas, eles não têm uma cara de monstro, eles estão inseridos dentro da sociedade e a perversão toda vai acontecendo no detalhe. Então justamente pela convivência é que a pessoa começa a perceber os sinais do que está acontecendo. São as pequenas mentiras, são as pequenas manipulações, são realmente pequenos detalhes que vão começando a minar a relação, é nesses detalhes que tu começa a perceber quem realmente é o teu companheiro. E aí realmente essa violência tende a ir aumentando ao longo da vida. No perfil do John, por exemplo, no site de encontros, ele se colocava como um cara profissionalmente bem sucedido, um cara amigável, só que foi na convivência com a Deborah que ela conseguiu perceber alguns detalhes ao longo do relacionamento e realmente entender quem ele realmente é. E ele foi inserido nessa vida de crimes muito cedo. Então a gente vê que ele foi sendo criado pra cometer esses golpes e realmente ele vai se tornando ali um stalker, um golpista e um psicopata. Imagina só uma personalidade em formação, uma criança aprendendo do pai que é a maior referência que ele pode ter, que é muito legal e que é bem bacana enganar os outros. Ele começa com crimes pequenos e ele vai aumentando bastante o nível de crueldade que ele aplica. Ele é uma pessoa que não sente nem culpa, nem remorso pelas atitudes dele. Então assim, a empatia realmente não existe nas ações dele. E em contrapartida, a gente tem a personagem Deborah, que desde pequena foi criada num lar bem religioso, que realmente aprendia sobre o amor e sobre o perdão mesmo em situações bem extremas. E ela, depois de muitos relacionamentos que não deram muito certo, já estava muito mais disponível a aceitar algumas situações, mesmo percebendo que algumas coisas não estavam muito certas. E a insegurança e a fragilidade dela com a vida amorosa realmente abriram um espaço enorme para o John dominar completamente a vida dela. Sem contar que ela se sentia muito sozinha. Se tu for ver as próprias relações bem próximas dela, por exemplo, com as filhas, envolviam muito a questão financeira. Ela era bastante explorada também pelas filhas. E a personalidade do John, junto com a Deborah nesse relacionamento, encaixou perfeitamente para um relacionamento extremamente disfuncional e abusivo. E nessa relação, o John tinha uma capacidade imensa de manipulação e a Deborah tinha uma capacidade imensa de empatia e de perdão. E para a gente que está assistindo, ver a Deborah suportando tudo aquilo, aceitando e perdoando, é desesperador. Só que a gente realmente, pela série, tem que entender que ela foi criada para agir assim. E o John enxergava a Deborah como um objeto que ele podia usar para manipular e para tirar todo o proveito que ele quisesse. E nesse relacionamento com a Deborah, o John conseguia o dinheiro que ele precisava para se manter, para manter uma vida confortável, também para continuar o consumo de medicações que ele fazia, o consumo de drogas, e também ele conseguia poder. E quando ele era pego numa mentira, ele tinha uma capacidade incrível de inventar novas e novas mentiras ultra mirabolantes para conseguir tampar aquela mentira que tinha sido descoberta. Então, realmente, ele tem uma capacidade de persuasão incrível. E ele também apresentava um nível de agressividade muito grande. E, assim, ele não tinha a mínima capacidade de tolerar a frustração. O mínimo problema que aparecia no caminho dele, ele já ficava super nervoso. E, na série, o John acabava atacando também a família da Deborah, que, na verdade, era uma maneira de facilitar a manipulação. Então, ele isolava a Deborah da família e conseguia tirar mais proveito em si das situações com ela. E não tem como fazer uma análise dessa série sem falar sobre feminicídio. Que eu acho que, assim, o fato da série abordar esse assunto já é incrível. E a gente sabe que milhares de mulheres todos os anos, no mundo inteiro, são assassinadas pelo fato de serem mulheres. Então, elas passam por situações de violência, opressão, subjugação. Então, realmente, isso é muito importante de ser debatido. E muitas mulheres vivem nessa situação pelo medo de morrer. Então, cada vez a gente olha para a TV, olha nos jornais e vê casos novos de mulheres que são mortas pelos namorados, companheiros, que não aceitam o fim da relação. E, por esse motivo, realmente, essa série tem já um ponto muito positivo por abordar esse assunto e trazer essa discussão para a gente. E a gente vê aqui a construção dos personagens, que são muito bem feitos, eles são bem envolventes e bem incríveis. Um dos probleminhas de roteiro aqui dessa série é que, em alguns momentos, em alguns episódios, a história se arrasta um pouco, desenvolvendo alguns acontecimentos um pouco desnecessários para a trama principal. e acaba perdendo um pouco de tempo. As atuações estão muito boas. A Connie Brighton acaba passando, assim, aquele ar realmente de insegurança, de fragilidade para a personagem Deborah, o que realmente fica muito bom para a personagem. E o Eric Ben acaba fazendo a gente ter um ódio desse personagem. A gente vê algumas cenas do John manipulando e mentindo, e a gente vê que a atuação do Eric está realmente muito boa. E o resto das atuações do elenco estão muito boas, com algumas exceções. E a Netflix também lançou um documentário chamado Dirty John, A Verdade Nui Crua, que envolve entrevistas de pessoas reais envolvidas no caso. Então, vale a pena dar uma conferida também nesse documentário. E a nossa nota final para a série Dirty John, O Golpe do Amor, é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. e até a próxima! E aí E aí E aí E aí Obrigado.